Brunos, a equipe do DF Alerta agora acompanha uma ação dos policiais militares de top 29 da área do Gama que recuperaram o veículo minutos após ele ter sido roubado. Além do carro recuperado, os policiais também apreenderam uma arma de fogo, porção de cocaína e dois celulares de procedência duvidosa. Um dos indivíduos detido estava devendo para a justiça e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, o fato teria acontecido por volta das três e meia da tarde. Os policiais militares de top 29 foram informados de que um VW Gold com vermelha havia sido tomado de assalto na quadra 32 do setor leste aqui do Gama. Prevendo uma possível rota de fuga pela DF290 que liga, que divide, a bem da verdade, o Distrito Federal das cidades do entorno, os policiais militares seguiram por essa rodovia e ao chegar próximo da entrada do novo Gama, eles acabaram avistando o carro. Os policiais militares ligaram todos os alertas e conseguiram interceptar o veículo antes que os indivíduos conseguissem fugir. Os policiais fizeram a abordagem e já na cintura do motorista do carro, eles encontraram uma pistola calibre 7,65 municiada. O passageiro estava com uma porção de cocaína e dois celulares de procedência duvidosa. Os dois elementos foram trazidos aqui à vigésima delegacia de polícia no Gama, a central de flagrantes da área, para poder responder criminalmente por tudo que haviam cometido. Dos dois elementos que foram trazidos aqui em flagrante pelo crime de roubo, um deles estava devendo para a justiça, era foragido do sistema prisional, mas não foi informado qual cadeia que ele estava preso, nem o artigo que ele estava respondendo antes de deixar a cadeia e não retornar mais. Também não foi informado se eles tinham outras passagens pela polícia, nem se teriam dado alguma explicação em relação ao destino do carro. Provavelmente eles estavam levando para algum lugar no entorno do Distrito Federal, onde deixaria esse carro esfriando até desmanchar ou então revender. O fato é que os policiais militares de a Top 29 agiram rápido e conseguiram recuperar o veículo e também tirar essa arma da mão de maus elementos, como esses dois que estavam cometendo crime de roubo aqui na área do Gama. Def alerta, jornalismo que sempre é uma seta.